Música Jovens interessados em aprender a consumir de maneira consciente podem se inscrever no curso pela internet oferecido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor em parceria com o PROCON de São Paulo. São 1.500 vagas e as inscrições podem ser feitas nas agências municipais ou estaduais dos PROCONs de todo o país. O prazo é até a terça-feira desta semana. O curso tem duração de 60 horas e começa no mês de outubro. Serão tratados temas como higiene e saúde, ensino particular, internet e redes sociais, educação financeira e consumo sustentável. De Brasília, Carolina Rocha.